Olá, bem-vindo ao canal! É um privilégio ter você aqui. Hoje eu vou mostrar como fazer primer caseiro. Esse primer é muito bom, excelente, testado e aprovado por mim. Ele fica tão bom quanto ou melhor que eu comprado, ó. Então, aqui eu já passei aqui, ó. Vou mostrar, ó. E passei hoje, passei há pouco. Tem pouco tempo que eu passei, não tem nem duas horas aqui, ó. E ele seca rápido, né? E é bem resistente, ó. Então, vem comigo no passo a passo. É testado e aprovado, viu? Sigam direitinho o passo a passo que dá certinho. Então, atendendo a pedidos, né? Hoje eu vou mostrar como fazer um primer caseiro. O melhor primer caseiro, testado e aprovado. Já fiz no outro canal. Aí eu vou fazer a mesma receita aqui. Excelente, ele não vence, né? Não estraga. Vocês vão usar até acabar e não vai ter problema com... com mau cheiro, com fungo. Ele dura, como se diz, até acabar. Então, pra esse trabalho, eu vou usar polvilho doce, ó. Tampar a marca aqui. Esse aqui é o polvilho que eu usei, ó. Polvilho doce. Como o polvilho tem alguns, assim, alguns granuladinhos, assim, ó. Eu bati ele no liquidificador primeiro. Bati bem pra ele ficar bem fininho. Então, eu vou colocar. Eu posso fazer muito. A primeira vez que eu fiz, eu fiz pouco, né? Mas ele não estraga, né? Então, ele não vai, assim, estragar porque venceu, estragou, não. Se eu começar a endurecer, é só colocar mais água pra ele ficar na textura ideal. Ele não vai vencer, não vai estragar. Ó, então eu vou colocar duas colheres cheias, né? De polvilho, ó. Esse polvilho já foi batido, né? No liquidificador pra ele ficar fininho. Ó, já teve gente que perguntou, né? Se pode usar com... pode fazer com farinha de trigo ou maizena. Olha, eu não aconselho, não. Pra ficar garantido, bom, igual o que eu faço aqui, é esse aqui. É polvilho. Polvilho doce. Inclusive, polvilho doce por causa do cheiro. Inclusive, eu já ensinei a fazer o polvilho doce lá no outro canal também, no Artesania Mania. Como fazer o polvilho doce. É feito de mandioca. Muito fácil. Ó. Então, coloquei duas colheres de polvilho doce, né? Com azeda, cheira forte. Agora, eu vou colocar uma, duas colheres de água. Vou colocar... Vou colocar uma colher de vinagre. Ó. Vinagre. Isso aqui é pra evitar fungos, né? Ele é um fungicida, pra não deixar ele ficar com mau cheiro e nem mofar. Então, coloquei uma colher de vinagre. Vou colocar uma de álcool também, ó. E agora, eu vou colocar duas colheres de cola. Ó, de tinta, quero dizer, né? Duas colheres de tinta branca PVA, ó. Pode ser a de parede. Ó. Duas colheres de tinta. E duas colheres de cola branca. A cola... A cola de carpinteiro, de marcineiro, quer dizer, de marcineiro, aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, porque senão vai interferir na quantidade da cola aqui. Ó, então, vou colocar duas colheres também de cola branca. Ó. Uma. Gente, esse primer é excelente. Ele fica até melhor do que esse que a gente compra. Porque ele fica bem resistente. Fica barato, né? Fica muito barato, porque... Se você for comprar um quilo de polvilho, assim, aí você vai achar que é caro, né? Mas e o tanto de primer que você vai fazer, né? Ó, então, feito isso, ó, eu vou misturar tudo aqui agora. Vou só misturar aqui agora. Os produtos aqui, ó. Duas colheres de cola, duas colheres de polvilho, duas colheres de tinta, uma colher de vinagre e uma colher de álcool. Pra poder conservar, né? O álcool e o vinagre atuarão como um conservante desse primer. Ó, agora é só eu misturar bem aqui os ingredientes aqui, ó. Se você achou que tá muito duro, ficou muito, muito grosso aqui, né? Vai dar pra estar com uma espessura muito grossa, é só colocar um pouquinho mais de água, né? Eu, particularmente, não gosto de primer muito encorpado, não. Eu prefiro ele, assim, numa textura um pouco mais rala, né? Porque aí a gente passa, não fica acúmulo de produto lá no vidro, no pote onde a gente passar. Ó, então, só misturar bem aqui agora. Aí, as duas colheres de água também que eu coloquei, né? Que eu esqueci de falar. Ó. Esturar bem. Esse álcool, né? Ajuda aqui na textura também do primer aqui, ó. Ó. Olha só como que ficou, ó. Misturar bem, né? Pra não ficar pelotas de polvilho aqui. Ó, só a primeira vez que eu tenho que misturar muito aqui, ó. Quando eu tô fazendo. Depois, não tem necessidade, não, gente. É só pegar e usar, viu? Ó. Ficou assim, ó. 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 Olha só. Agora, eu vou passar... Vou passar em um... Um pote de vidro aqui pra você ver como que ficou. Pode passar com rolinho, pode passar com pincel. Vou passar aqui com o pincel mesmo. Ó. Eu, pra meu gosto aqui, eu acho que ele ainda tá meio duro, né? Pode amolecer um pouquinho mais. Quando eu vou fazer, assim, um pote de vidro, né? Que tem tampa, eu evito de passar. Eu evito de passar na rosca do pote aqui, ó. Pra não atrapalhar, né? O fechamento depois. Aí, ó. Perfeita a textura dele, ó. Agora, é só aguardar a secagem, ó. E assim ficou, né? O nosso primer caseiro. Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se gostou, dá um joinha. Você que tá chegando agora, visitando o canal, se não é inscrito, se inscreva. E clica no sininho pra receber todas as notificações. Ó, gratidão a todos vocês. Estão sempre por aqui. Se prestigiando com o tempo, com o carinho e com a atenção de vocês. Gratidão a todos. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau. Aqui é só guardar numa vasilha de tampa agora, viu? Dura até cabal. Se endurecer, coloca um pouquinho mais de água. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.